Promoção leve 3 peças, pague apenas 2, continua aqui na Chic Center e assim ó, isso vale para toda a loja, todos os setores. Encontrou esse cartaz aqui da promoção? Tá valendo! Vamos lá, moda feminina você vai encontrar aqui uma grande variedade nesse começo de ano. Atenção mulherada, vamos lá, você vai economizar e ficar na moda com certeza. Vamos mostrar as primeiras ofertas chegando para você? Blusas regatas, olha só, tem vários modelos a partir de R$ 24,99. Os shorts estampados para combinar vários modelos a partir de R$ 11,99, gostou? Ao lado tem blusa com manga, vários modelos a partir de R$ 19,99, é muito barato. Calças leg, também você vai encontrar aqui vários modelos a partir de R$ 19,99. Agora, na linha Plus Size você também encontra aqui na Chic Center. Olha que lindo esse macaquinho, vários modelos a partir de R$ 49,99. Tem blusas trabalhadas também, vários modelos a partir de R$ 19,99. E calças Capri, você vai também encontrar aqui vários modelos a partir de R$ 24,99. Eles parcelam até seis vezes no cartão. Tem provador também, são 11 lojas. Veja mais próximo de você. Hoje, eu tô gravando aqui no Largo 13 de Maio, R$ 496. Próximo aqui ao metrô Largo 13, inclusive vim de metrô hoje. Tem ônibus aqui na porta para facilitar a tua vida. Aqui no coração de Santa Amara, pode ligar. 5-6-8-7-2-3-5-3. Qualidade, variedade, preço baixo é aqui na Chic Center. O IP Mercado da Moda, você vai economizar muito. Tem pra toda a família, não tem só moda feminina, não. Vem economizar, é Chic Center. O que você tá esperando? Vem economizar, não tem só moda feminina, não tem só moda feminina.